Você pintou com um sonho São coisas do amor Acredito que estou Vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer Não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Piscina de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Um princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios Na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim Você olha pra mim E é tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo Eu te amo E sim Um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim 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 O que é isso?